A verdade é que nunca houve espaço no mundo dos negócios para falar de amor. Já pensou nisso? Pelo contrário, né? Todo mundo considera que é uma palavra que não pega muito bem. Quando houve no ambiente empresarial, muitos líderes esboçam aquele sorrisinho irônico. Mas nós acreditamos que a revolução que estamos vivendo hoje seja tão profunda, mas tão profunda, que abrirá a mente e o coração dos líderes para uma busca aberta do amor. Amor pelos clientes, pelos seus produtos, pelos seus serviços. E amor, por que não, pelos colaboradores, por favor. Em especial também para os líderes. Por isso, nesse Insidercast, o seu podcast, o seu talk show, na verdade, o talk show do mundo corporativo, a gente vai falar sobre liderança por amor. E como pode, a gente pode pensar um pouco sobre isso e repensar as nossas relações no trabalho. Você se interessa por esse tema? Então fica com a gente, que a gente tem aqui um convidado, que é o Walter Periaciani, sócio-diretor e fundador da Periaciani. Walter, seja muito bem-vindo a nossa nave-mãe Insidercast. Com muito amor. Obrigado, Fábio e Oliveira. Obrigado a todos que nos acompanham, que estão dando essa oportunidade de a gente falar de amor. Quando eu digo que eu vou falar de amor, as pessoas olham assim, meio de lado, sabe? Opa! Aquele sorrisinho. O que está acontecendo, né? Poxa, Walter. Mas é isso aí. Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Aliás, amor faz bem, né? Amor faz bem, né? Enche o nosso espírito de energia, de felicidade, de coisas boas. Quem tem amor no coração e na mente nunca está sofrendo, nunca tem depressão, ansiedade, nada disso. Vamos lá, Fábio, o que você conta? Olha, já vou fazer a primeira pergunta para você. É uma curiosidade, assim, da sua época de infância. Antes da gente entrar no tema amor, propriamente dito, a gente quer entender um pouquinho da liderança, como que a liderança surgiu para você. Quando você era criança, você já era um líder na escola? Como foi o seu período da infância? Você estava contando aqui umas histórias nos bastidores. Acho que você já pode revelar para a gente a sua descendência. Que legal, que legal. É, muito bom. Fábio, nada, nenhuma grande inovação, nenhum grande líder nasce do conforto, nenhum grande líder nasce da situação quando está tudo bem. Os líderes aparecem nas crises, nos momentos difíceis. E nós somos uma família de imigrantes. Meu pai era um operário na Itália e nós viemos para o Brasil em 1962. Eu tinha quatro anos de idade e aos cinco anos de idade eu fui colocado numa escola pública e eu não falava uma palavra de português. Então, eu aprendi a me relacionar e a falar português e a viver com as pessoas de uma cidade, de um país completamente desconhecido aos cinco anos em Santo André, onde eu morava. Eu acho que sim. Eu acho que, de alguma forma, isso me desafiou para ser líder, para sobreviver num meio completamente estranho, numa cidade diferente, com costumes diferentes. Eu me lembro que a minha roupa era diferente, a minha mãe me vestia de uma maneira diferente. E acho que é isso que faz um bom líder. É o desafio, é a dificuldade, é o desconforto. Eu acho que sim. Eu acho que fui um pouco líder, sim, quando eu era pequeno. Eu era um bom aluno, sempre me dediquei muito, vi o esforço dos meus pais e também tentava reproduzir esse esforço na escola. Poxa, que legal saber um pouquinho da sua história, Walter. E a gente não está sozinho aqui, Walter. Eu vou trazer dois amigos amorosos aqui para essa mesa. A primeira delas a gente vai chamar depois, depois do Clayton, que é a Barra Rodrigues. Mas antes, eu quero chamar aqui o menino que tem amor pelas luzes de Las Vegas. Ele tem uma Las Vegas particular em Santos. Clayton Lúcio, seja bem-vindo, Clayton. Muito amor por aí? Olha, tem que ter um pouco de amor. Um pouco não, né? A gente tem que viver mais voltado para o amor. Esse é um tema que eu estava aqui refletindo durante a nossa conversa e durante o que o Walter falou, que é um tema que realmente eu acredito que ele vai ser central daqui a um tempo, não só no mundo corporativo, mas para a humanidade como um todo. Mas vamos conversar sobre isso hoje e eu acredito que vai ser um bate-papo sensacional com o Walter. E como o Fábio falou, já deu spoiler, nós temos aqui também a Barra Rodrigues. E aí, Barra, como é que você está? Tudo bem com você? Olá, Clayton Lúcio. Olá, Insider. Sejam muito bem-vindos a este episódio do Insidercast cheio de amor para dar. Mas eu já quero começar hoje rápido e rasteira porque eu estou com um trocadilho muito na ponta da língua aqui. Se quiser falar de amor, fale com o Valtinho. Vamos puxar o Valtinho aqui de volta para a conversa. Deixa eu já puxar ele que eu já dei o pergunto engatilhado aqui. Por essa, o Walter não esperava, hein? Não, poxa. Mas é verdade. Pode ir, pode mandar bala. Olha que a gente vai metralhar aqui só de perguntas do bem e do amor e da paz e da alegria, Walter. Mas desculpa as brincadeiras. Isso também faz parte do espírito Insider de ser, esse jeito mais brincalhão. Queria perguntar para você por que nunca houve espaço no mundo corporativo, no mundo dos negócios, para a gente falar dessa palavrinha tão pequena e com uma capacidade tão grande de mudança que é o amor, né? Por qual motivo todo mundo considera essa palavra e as ações que não pegam bem, assim? Por que o amor é mal visto no mundo corporativo? Bah, você, como toda pergunta inteligente, ela veio junto com a resposta. você falou que não pega bem, né? Então, eu acho que os motivos são dois. Um é a questão cultural, né? Na qual a gente tinha um conceito de trabalho, de sacrifício, de entrega muito rigoroso, de muita disciplina e nós herdamos isso classicamente do exército e da igreja, né? Se você pensar os organogramas das companhias, o primeiro organograma que foi feito foi o organograma da igreja, né? Depois os exércitos ou vice-versa, não importa, eles nasceram praticamente juntos. Mas, assim, a gente tinha esse paradigma da disciplina e do comando. E a outra coisa é que eu acho, na minha visão pessoal, particular, é que o trabalho e a vida pessoal eram muito separados, né? A gente, quando eu comecei, nos anos 70, a gente, às cinco e meia da tarde, seis horas, a gente parava de trabalhar e começava a nossa vida pessoal. Aí virava o botão do comando, o controle para o botão do amor, chegava em casa, encontrava a esposa, encontrava a família, encontrava os pais, tal. O que aconteceu? Com a evolução da humanidade, em primeiro lugar, essa separação se dissolveu. A gente trabalha e vive e trabalha o tempo todo, né? A nossa vida pessoal se misturou com a vida do trabalho. E a gente parou para pensar o grande choque, o grande toque de despertar que foi a pandemia, a gente parou para pensar em quanto é importante a nossa vida, em quanto é importante o amor. Eu acho que esses dois motivos foram os que fizeram com que essa palavra pudesse entrar no dicionário empresarial, né? Em alguns dicionários empresariais, porque não é em todos não ainda, viu? Tem muita gente que ainda olha de lado, como o Fábio falou no começo, dá um sorrisinho maroto, fala e esse cara aí, meu, né? Torce o nariz, né? Vão falar de amor, eles falam, ixi, Maria, entrei numa fria, eu queria falar de balanço, de resultados, de bônus, de lucro, esse cara vem falar dessas coisas aí, né? Eu amo, eu, né? Ele pensa assim, poxa, eu sou uma pessoa que ama, eu amo balanço, números, eu quero falar dessas coisas, né? Mas é complicado mesmo, Walter. O Cleiton, sabe o que aconteceu? Por muito tempo as empresas que amavam balanço de números e resultados foram idolatradas, achava-se elas, achava-se que elas eram as maiorais, sabe? Ai, que bacana essa empresa que aperta todo mundo e faz EBITDA, gera lucro, gera resultado, que máquina de fazer resultado e tal. E eu acho que a gente acordou que não é mais esse o modelo do futuro, é um modelo completamente diferente. Falando sobre modelos e evoluções, Walter, você acredita que essa evolução que nós estamos vivendo, essa real revolução, ela vai realmente abrir a mente dos líderes para a busca de um amor de verdade? E eu digo amor como um dos valores centrais do mundo corporativo, você acredita que não tem mais volta? Mas tem que ter esse valor central do amor no mundo corporativo mesmo? Sim, Cleiton, sim, eu acredito que não tem mais volta. Olha, uma curiosidade que eu descobri outro dia, José Bonifácio de Andrade Silva, um dos intelectuais mais incríveis que o Brasil já teve, morava em Paris e pelas cartas dele que ele mandava para o Brasil, ele não sabia que a Revolução Francesa estava acontecendo. Ele estava no meio da Revolução Francesa, ele não sabia o que estava acontecendo. Guardadas as devidas proporções, a liderança hoje ainda acha em algumas situações que o comando e controle vai prevalecer. Não percebeu a profundidade, a magnitude dessa revolução de estilo e de conteúdo de como liderar equipes. Agora, por outro lado, por outro lado, a nossa realidade de trabalho, as pessoas estão em casa, estão longe, a maioria delas. Nem pedir para elas abrirem a câmera você pode mais, porque pega mal. A força e a preocupação com assédio, com desrespeito, cresceu exponencialmente. Então, todas as possíveis ferramentas de comando e controle, Clayton, se dissolveram. Como é que você vai engajar as pessoas da casa delas com comando e controle? Não faz o menor sentido. O camarada não liga nem a câmera, não quer não estar nem aí. Entendeu? Então, nós só teremos um caminho. Vocês líderes, vocês do Insidercast, que são líderes duas vezes, líderes porque criaram esse programa maravilhoso e líderes porque tocam isso no dia a dia e enfrentam as dificuldades do empresário brasileiro. Então, nós líderes só temos um caminho, um caminho. Engajar as pessoas de duas formas, com duas ferramentas. Um bom propósito, um bom propósito, uma boa missão, saber ao que nós viemos e vocês sabem, aí claramente sabem. E o carinho, o afeto, a amizade, as pessoas estão super carentes, uma epidemia global de ansiedade, uma epidemia global de depressão e as pessoas estão querendo ser ouvidas, estão querendo ser acariciadas, estão querendo ser respeitadas. Se vocês tiverem um bom propósito, vocês líderes, você líder, que está ouvindo a gente aqui no InsiderCast, se você tem um bom propósito, sua empresa tem um bom propósito, ela sabe a diferença que ela faz no mundo e se você tratar as pessoas com amor, você vai engajá-las. Essa é a revolução que a gente vive hoje. Ô Walter, antes de continuar, antes de eu passar a bola para o Fábio, duas curiosidades, você falou da videoconferência. Eu acho que a maioria das pessoas conhece aquele aplicativo que, entre aspas, derruba as videoconferências, que a câmera fica distorcida, coloca sons estranhos no fundo. É uma piada, mas eu acho que muita gente usou, a gente poderia. E outra coisa que você falou sobre videoconferência, olha que coisa engraçada, eu estava tomando café aqui e um insight vinha na minha cabeça. Eu não sou do mundo corporativo, quer dizer, eu não estava no mundo corporativo até pelo menos dois anos atrás, quando a gente se juntou, eu, a Bárbara e o Fábio para abrir o InsiderCast. E uma das curiosidades é a seguinte, a Bárbara pode depois me desmentir, mas eu ficava meio sem graça só de beber alguma coisa e fechar a câmera, coisa que hoje é super natural. Então, só para você ver a evolução. Ela até falava para mim, Cleiton, não pode beber nada, deixa para beber depois, porque a gente tinha essa mentalidade de comando e controle de anos atrás, entendeu? Porque já não era natural uma videoconferência. Na verdade, o Cleiton não gostava nem de abrir a câmera. Começa aí. Exatamente. Aí a gente foi fazendo tanto InsiderCast, InsiderCast, e aí a gente falou, vai entregar para Deus mesmo, toma um café, toma água, dá uma coçadinha na cabeça. Até porque antes a gente não aparecia na câmera. Exatamente. Era um podcast nas primeiras temporadas. Mas assim, eu queria ser eu mesmo e tipo, tomo café o tempo todo e aí eu fico meio sem jeito de pegar um copo ali e tal. Mas hoje em dia a gente já entregou. Pode aparecer aqui de cueca, por favor, gente. Eu ia mostrar minha meia aqui do Mickey vermelha. Poxa. As coisas estão mudando. A gente, você falou muito da questão da pandemia, que ela alterou muito as relações do trabalho e as pessoas ficaram muito mais, tiveram que ser mais empáticas, apesar de ter crescido o número de ansiosos, depressivos, casos de burnout durante esse período. Mas esse seria um bom momento para os líderes repensarem a maneira de se relacionar mais com as suas equipes e serem mais apaixonados por gente e não liderarem só pelo medo, como era antigamente, como você falou, na época industrial, militar, até dos bancos. eu trabalhei em banco, era triste lá a liderança. Por quê? Não seria o momento de a gente dar uma explosão de diferenças, de treinamento para esses líderes e também dos liderados para os líderes. Não vamos só generalizar também. Esse é um processo que envolve todos, não só os líderes, mas os liderados. disso que a gente está falando, Fábio. O amor é uma relação bionívoca de duas direções. Ele nasce quando as pessoas se compreendem, se respeitam, quando a gente passa a admirar os pontos fortes das nossas equipes. Ninguém tem só pontos fortes, ninguém tem só pontos fracos. A gente consegue, quando tem um olhar amoroso, a gente consegue valorizar os pontos fortes e combinar bem as equipes. Combinar bem as equipes é um dos segredos dessas organizações novas. Vocês sabem que os novos desenhos organizacionais não são mais um monte de quadradinhos um embaixo do outro, são redes. E essas redes são combinações de competências complementares. Isso vale para pessoas, vale para organizações, vale para tudo. Então, quando você consegue com o olhar amoroso enxergar os pontos fortes das pessoas e combinar uma redinha, uma rede, uma equipe, vamos falar de equipe ou de rede, na qual você compõe essas qualidades, você tem sucesso, você tem desempenho. Sim, Fábio, eu concordo plenamente com você. Chegou a hora da gente repensar nossos modelos de liderança, nossos modelos de relacionamento com as equipes, de nós sermos nós mesmos, vocês falaram aí de ser você mesmo, esse mundo pós-pandemia não funciona com máscaras, não funciona com aquela pessoa que antigamente eu vi isso acontecer nos anos 70 e 80, que as pessoas acordavam de manhã, punham a máscara e iam trabalhar, mas não é a máscara que a gente usa para a pandemia, não, era uma máscara, era uma persona, tá? E ela vivia aquele personagem até as cinco da tarde, até as seis da tarde, transmutado, e à noite era outra pessoa. Então, não existe mais lugar para isso no mundo, a gente viu a morte de frente na pandemia, nós não sabíamos se íamos sair vivos ou não, isso bagunçou, balançou os valores de todos nós e bagunçou positivamente, eu digo, bagunçou positivamente. Os valores também das organizações, as culturas, o que a Bá falou que pega bem. O que é cultura? Eu sempre tento dar uma definição muito simples de cultura. Cultura no Insidercast ou cultura numa organização é o que pega bem. Amor nunca pegou bem. A cultura está mudando e o amor vai passar a pegar bem. E eu tenho certeza que as organizações que vão crescer e prosperar são aquelas em que os líderes saberão como usar e como aplicar o seu coração na gestão. Incrível é que alguns grandes líderes globais não perceberam isso. Eu não sei se vocês viram recentemente o Elon Musk. Ele falou o seguinte, falou, ou volta para o trabalho ou vocês estão demitidos. o cara deu uma escorregada e voltou em 1976. Sabe? Então, líderes incríveis. Eu amo o Elon Musk. É o meu ídolo. É um dos caras mais inovadores da história da humanidade. Ele vai ser comparado com o Leonardo. Esse cara é um louco. Ele é um criativo. Mas ele escorrega no modelo antigo de comando e controle e impõe uma coisa que não... E a turma deu risada. Porque o líder que tenta... Um líder anacrônico que tenta uma ferramenta de 30 anos atrás, ele é ridicularizado. Concordam comigo ou não? Vocês concordam? Não, super, Walter. Eu fiquei aqui prestando atenção. Achei que você ia acabar complementando. Por isso que eu demorei para entrar aqui. mas é tão... Eu estou te ouvindo falar e eu estou impressionada como é tão simples o segredo, entre muitas aspas, do sucesso dessas futuras corporações ou das corporações que vão se reinventar que nada mais é que olhar para o que é simples, que está no nosso passado, que faz parte da gente. E como a gente falou, é uma palavrinha tão pequena. O amor. E principalmente começar a enxergar a vulnerabilidade que foi tema, inclusive, do episódio que a gente gravou ontem com a Lula Lancerote da Microsoft que falou sobre isso. Ela, com um cargo que está num cargo de alta liderança, isso também é importante dizer, ela não é o cargo, ela está no cargo. Se dispõe a falar que é vulnerável, né? Então, quando é que a gente vai definitivamente acordar para perceber que, apesar do resultado, do balancete, do número e do gráfico, todo mundo que faz esse negócio girar, essa engrenagem rodar, é uma pessoa, né? Tem pessoas que fazem parte dessa construção e que são vulneráveis e que, como você muito bem colocou, estão cada vez mais precisando ser ouvidas, né? Eu acho que você trouxe esse ponto e a pandemia acho que foi o catalisador para que isso viesse à tona. Eu acho que era uma coisa que estava prestes a eclodir, mas precisava de um fator externo para que todo mundo estivesse na mesma sintonia e percebesse isso, né? Bom, mas vamos dar uma quebrada agora neste clima, né? Vamos falar aqui assim, ó, já que a gente está falando de amor, Walter, e eu abri o episódio lá brincando com você, se quiser falar de amor, fale com o Valtinho. O que que, para você, para você, Walter, agora, esquece a máscara, vamos dizer, corporativa, né? Vamos deixar o lado corporativo de lado, mas o que que para você é amor? O que que te traz amor, Walter? Bom, amor é a mais nobre, mais profunda, mais abrangente das, vamos dizer assim, sensações e vivências humanas, né? Começa de, eu sou religioso, então começa de Deus, né? Que está em todos nós e que criou o mundo, passa pelo relacionamento com as nossas famílias e chega até o relacionamento empresarial. Eu olho para, nós temos hoje, na Pira Tchê, nós crescemos muito na pandemia, nós somos agora em 63 pessoas, né? Eu olho para 63 pessoas com o meu coração completamente aberto, com afeto, com respeito, eles compartilham da minha vida comigo, né? E isso é gatilho de amor, isso é gatilho de, da coisa mais nobre que um ser humano pode ter, né? Que é o amor, né? Então, fica um pouco filosófico a gente tentar definir o que é amor, mas amor é, está dentro de nós, vem, é um dom divino, né? Um dom divino e talvez seja o que mais nos realize. Agora, veja só, você já imaginou, a gente está falando que amor pode ser o caminho da realização. Já imaginou um ambiente de trabalho onde predomina o amor e você se realiza nesse ambiente de trabalho? É sensacional! Acabou, acabou o trabalho, você ama o tempo todo e você ama o que faz, né? E você passa a amar também os seus colegas e assim por diante. Então, não é, não é filosofia, gente, é possível, né? Tem vários, a gente, como consultores, a gente entra em empresas todo dia, em empresas diferentes todos os dias. E eu entro, eu estou já veterano, né? Para não dizer outra coisa, eu entro e eu sinto qual é o modelo cultural da organização nos primeiros 10 minutos. Você olha a recepção, como a forma que as pessoas se cumprimentam dentro das organizações, você já percebe qual é o estilo de liderança predominante. E eu vejo organizações onde o estilo realmente mudou e o estilo realmente privilegia o amor e o respeito. E eu acho isso uma coisa bárbara, uma coisa espetacular. e o resultado aparece como uma consequência. Não é lindo isso? De fato. Acho que falou de uma maneira extremamente racional também, né? Porque eu sempre tento me comunicar com aquele gestor que ele acha que o que a gente faz aqui é só para inglês ver. E não, tem também a sua parte muito objetiva que você pode mensurar. Quando a gente fala de amor, a gente tem que entender também que o colaborador, o liderado, o líder que consegue trabalhar num ambiente amoroso, ele também tem ali um lugar onde vai propiciar para ele uma aproximação com o que ele vê como legado. Porque a pessoa, ela vai conseguir se conectar de tal maneira que aquilo que ela faz vai ser uma expressão dela e não mais apenas um trabalho por dinheiro. Boa! Né, Walter? Então, assim, para você. Pode falar, Walter. Não, você tocou numa tecla, Clayton. Fundamental. Olha só o que você falou para nós. Você falou o seguinte, de uma outra maneira, mas você falou o seguinte, quando antigamente a gente operava máquinas, linhas de produção e a produtividade era o grande alvo, a grande busca, poderia até fazer sentido o comando e controle. Nos dias de hoje, o grande alvo, a grande busca é a inovação. E a inovação não vem das mãos, não vem do trabalho rotineiro repetitivo, ela vem do coração e da mente. Então, se eu não tiver o coração e a mente da minha equipe voltada para as nossas metas, eu não vou conseguir inovar. Inovação depende de inspiração, inspiração tem tudo a ver com amor, inspiração. Então, você veja como essas coisas estão se concatenando. A empresa quer ser inovadora e ainda quer funcionar no comando e controle? Faz o menor sentido. vai acabar entrando em conflito uma hora ou outra. Mas eu quero levantar mais a bola ainda para quem realmente está com o pé atrás, tá, Walter? Quem tem dúvida em relação ao valor como o amor como um valor corporativo? Então, eu quero te perguntar o seguinte, sobre quais dos dois estilos de liderança a inovação prospera? Acho que você já deu a resposta, mas eu queria que você aprofundasse mais um pouquinho. Seria sobre aquele estilo de liderança onde o líder é um sangue frio, aquele frio racional, frio calculista, ou seria sobre o estilo de liderança onde o líder ele é amoroso com seus liderados? Qual seria o estilo de liderança? Muito bem. Eu, assim, não tenho a menor dúvida do que a inovação não prospera no comando e controle. Não tenho a menor dúvida. Pode andar aquela inovaçãozinha que a gente, que é também de alguma forma a inovação, que é a melhoria contínua, onde você racionalmente pega um processo médias tolerâncias e procura melhorar um décimo e tal. Agora, a inovação radical, a inovação que traz grandes margens, a inovação que conquista mercado, essa que todo mundo quer, essa só nasce da paixão. Ela só nasce quando o ambiente propicia saltos, propicia realmente mudar as regras do jogo. quando predomina o amor, eu tenho coragem de arriscar. Eu tenho coragem de experimentar, de fazer diferente, de ter ideias malucas. Eu sei que ninguém vai caçoar de mim. Eu sei que meus líderes vão, se eu errar, vão entender como um aprendizado. Então, não há dúvida, Clayton. A inovação só prospera num ambiente onde o estilo de liderança propiciar isso. E o estilo de liderança que propicia isso não é comando-controle. Você não decreta a inovação. Eu vejo algumas organizações que a gente visita semana da inovação. Meu Deus do céu! Então, é uma semana só? Então, o resto do ano não vai ter nada? Sabe? Você fala... Sabe? Aquele camarada que está ainda nos anos 80, mas ele vê que ele tinha que mudar e ele acha que decreta isso fazendo um dia ou uma semana ou uma faixa na porta da organização. Não funciona. Não funciona. Nós estamos cansados de ver isso e, então, o líder inovador não pode acreditar nos velhos paradigmas empresariais. Nossa, você trazendo essa fala fica muito evidente. Essa semana da inovação, realmente, né? Quando você vê uma empresa fazendo isso, parece que aquela empresa quer realmente ir para frente, ela quer ser vanguarda, só que ela tem medo e ela ainda está naquele sistema realmente de fazer inovação com pequenos ajustes, que é a inovação, como você mesmo disse, de melhoria contínua. Ficou muito claro agora. É isso mesmo. Ela finge que está fazendo porque ela sabe ver os concorrentes, ver as outras organizações fazendo, mas ela não tem isso no coração e na mente. Então, as inovações são superficiais. E olha que engraçado. Sabe o que acontece? Só para terminar, Fábio, as boas ideias, sabe o que acontece com elas? Elas são levadas para fora. As pessoas que não conseguem inovar nas organizações levam as boas ideias para o concorrente, levam as boas ideias para outra situação, patenteiam sozinho. Posso só levantar uma questão aqui? Deve, por favor. Eu acho que isso deve ter acontecido no caso da Xerox e da Apple. A Xerox fez um mouse, cara, que é um dos instrumentos mais revolucionários da história da tecnologia e eles não deram valor. Eles fizeram um computador portátil, portátil não, perdão, computador de mesa também não deram valor e aí o cara que era apaixonado, talvez até obcecado pela inovação, foi lá, viu tudo aquilo e falou, opa, peraí, aqui tem alguma coisa e foi lá e provocou a inovação que foi o Steve Jobs. Muito bacana, você está falando do Steve Jobs, não sei se vocês já viram o filme do lançamento, é um filme antigo, lançamento do iPhone 1, um auditório cheio, deve ter 3, 4 mil pessoas, ele está lançando o iPhone 1 e as pessoas vão à loucura, sabe? Parece assim, show de rock, aqueles que as pessoas desmaiam, né? Então, isso não é amor, Fábio? Isso aí não é amor? Com certeza. Amor pelo produto, pela solução, pelo líder. Exatamente. E eu nunca vi ter inovação na pressão, porque quando tem a liderança do medo, o colaborador acaba não falando as ideias, porque ele tem medo de falar. E é engraçado, eu tinha um líder que falava assim, você tem que ser mais duro com as pessoas que trabalham para você, você não pode ser assim, ouvir as pessoas, você tem que ser duro com eles e ser firme com eles. Eu sempre ouvia muito isso de um líder que eu tive, porque ele falava que a liderança empática era uma liderança permissiva. E isso eu via por parte desse líder que ele acabava afastando as ideias, que as pessoas não conseguiam nem falar nas reuniões, porque é um líder que não deixava o debate acontecer e o debate não acontecendo, as ideias não vinham e não tinha inovação. E indo por esse campo de inovação, Walter, a inovação nas organizações ela se faz dentro da organização, de dentro para fora. E se não tiver uma terra fértil, não acontece, como a gente comentou, que precisa ter uma liderança mais empática, mais amorosa para ter esse terreno fértil. Mas eu queria te fazer uma pergunta, uma provocação. quais seriam esses múltiplos gatilhos para a gente ativar esse terreno fértil, além do amor que a gente tanto falou nesse episódio? Então, Fábio, eu gostei da palavra permissivo, porque a empresa inovadora ela é permissiva, ela se permite errar, ela se permite experimentar, ela se permite fazer diferente. E você falou da inovação de dentro para fora, que é uma boa parte das inovações nascem assim, especialmente antigamente, as novas tecnologias provocavam inovações, provocavam novas linhas de produto e tal, isso é de dentro para fora. Mas tem muita inovação que vem de fora para dentro, estando o campo fértil, como você chamou, uma reclamação de um cliente, uma inspiração que vem de um outro setor completamente diferente, tudo isso são gatilhos que podem provocar a inovação. E as pessoas, a gente não leva em conta o quanto as pessoas dentro da organização são capazes de inovar e o quanto elas conhecem do nosso serviço e do nosso produto. E é impressionante, porque as pessoas conhecem muito, mesmo nas empresas industriais, a gente viveu casos incríveis, onde os operários que viviam cadeados, no caso de uma fábrica de cadeados, viviam cadeados de manhã, de tarde, de noite, aquilo era o que ele fazia, o que era a vida dele, ele sabia tudo sobre cadeados, a capacidade que essas pessoas têm de provocar, disparar a inovação quando são ouvidas, quando são acatadas, quando são respeitadas. aceitadas. Então, tem muito gatilho por aí pronto para ser disparado. O líder, ele, assim, tem várias definições de líder, mas líder, uma definição muito simples do Iron Carlson, que eu gosto muito, ele diz assim, líder é aquela pessoa que faz você chegar onde você não chegaria sozinho. Basta isso para ele ser líder. Então, se nós queremos inovar, nós queremos chegar à inovação e o líder faz com que eu ponha o meu potencial, eu, operário, coloque meu potencial inovador para fora, poxa vida, esse líder é um líder inovador, ele está me levando para a inovação. De outra forma, se o líder me poda, me reprime, não tolera o erro, o que eu vou fazer? Vou dar ideia? Estou louco, vou botar minha cabeça na guilhotina para quê? Vou levar a ideia para o concorrente, vou abrir eu, meu negócio e fazer essa ideia que eu tive. Então, são gatilhos para o bem e para o mal que as organizações têm. E as organizações inovadoras, tudo é oportunidade para inovar. Um erro é oportunidade de aprendizado. Uma descoberta do cliente é oportunidade. Cada vez mais a gente está pondo diretores, vice-presidentes sentados nas centrais de atendimento ouvindo o cliente falar. E tem saído coisas incríveis, incríveis. Então, tudo é gatilho, Fábio, basta ter o coração e a mente aberta. Boa, Pertiane. Agora, acho que você já até respondeu um pouco do que eu ia te perguntar, mas para a gente ter uma resposta mais lista, vamos dizer assim, mais prática. Quais seriam as dicas que você daria para que esses líderes que a gente está falando, esses líderes que já estão pensando à frente, promovam esse engajamento de uma forma verdadeira, de uma forma genuína. acho que você já deu um baita de um exemplo que é esse de sentar o líder no atendimento e o CEO, o diretor e falar, olha, ouve o que a pessoa está falando do seu produto para que você entenda a pessoa que consome, o que você faz que consome o seu trabalho, o trabalho da sua equipe e como é que você pode repassar isso para os seus colaboradores, para os seus pares, enfim, mas eu gostaria muito que você trouxesse outras dicas práticas. Outras dicas, claro, tem dicas sim, uma das dicas essa que você falou, é saber ouvir, saber ouvir as equipes, saber respeitar os clientes, ouvir os clientes, ouvir o mercado, ouvir sua intuição, o líder inovador é um líder intuitivo, então, ouvir sua intuição, ouvir coisas de outros setores, isso pode ajudar muito. Mas tem uma dica técnica muito interessante que eu vou dar aqui também, super exclusiva, super compatível com o pioneirismo do Insidercast, que é o seguinte, todo mundo, quando fala em inovação, fica pensando no produto ou no serviço. E a gente fala que existe um campo para inovar que é muito diferente da especificação do serviço e da especificação do produto, é o campo das emoções, é o que conecta o serviço ao seu cliente. Dentro desse feixe de relacionamento, das emoções que existem, quando alguém está ouvindo o Insidercast, o que ele sente e como eu faço para que ele sinta mais satisfação, mais felicidade, mais alegria quando ele está se relacionando conosco. Então, nós estamos deslocando, a dica central, desloque a sua lente de inovação do produto para as emoções que conectam o produto ao seu cliente. Então, um exemplo mais clássico, os cadeados papais deixaram de ser cadeados e viraram acessórios com a linha futebol, linha fashion. Não sei se vocês sabem do que estou falando, mas são cadeadinhos que trazem o time do coração. Então, você sai de um equipamento de fechadura e vai para um equipamento, vai para um acessório. O cadeado, o fashion, a linha fashion, gente, é impressionante. Anos 90, estou falando de 1999. A linha fashion da papais foi lançada na São Paulo Fashion Week, cadeado. Então, a sandália havaiana, o mais clássico dos exemplos, a mesma borracha, a mesma tira, o mesmo cheiro, a mesma coisa de 100 anos atrás. Mas, opa, a emoção que me conecta agora com a sandália havaiana é completamente diferente. Eu fui em um evento agora, presencial, recentemente, onde um líder inovador estava de terno rosa e sandália havaiana. Então, assim, o significado que é esse feixe de emoções é significado. Pense em alguma coisa, você que está ouvindo a gente aí no Insidercast, pense em alguma coisa na sua casa que você ama, que você adora. É, não sei, qualquer coisa, o vestidinho preto básico da bar, o objeto que você ganhou de alguém querido. Pense nas emoções que conectam esse objeto a você. É nesse campo aí, Bah, que tem um monte de inovação para fazer. Walter, falando de emoções, eu acredito que a capacidade de inovar é uma característica única da nossa espécie. Mas, eu queria que você falasse um pouco no seguinte, você acredita que essa capacidade de inovar ela nasce da energia que é criada quando nós damos ouvido para nossas emoções e nossos corações? Espetacular. Nossa, essa eu precisaria até anotar. Gostei demais, Clayton. Gostei demais. Sim, a capacidade de inovar é uma característica exclusiva dos seres humanos. A gente fala que é prima do amor porque elas andam juntas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, todos nós nascemos inovadores. Todos nós nascemos Steve Jobs. E aí, o que acontece? a sociedade, a escola, a cultura, o orçamento, o comando e controle vão formando. Você se formou, Clayton, botaram você numa forma, formação. Puxa, agora estou fazendo a minha formação. Estou me botando numa forma. Então, a sociedade, os pais, por amor, não é por maldade, não, eles vão tolhendo essa capacidade inovadora que a gente tem. Então, a gente tem que despertar de volta a criança que está dentro de nós. A capacidade de inovar foi o que fez com que o ser humano liderasse o planeta. Já pensaram nisso? Nós não somos mais fortes do que o leão, não conseguimos voar que nem as águias, não conseguimos levantar toneladas que nem os elefantes, mas nós lideramos o planeta. porque só nós, entre todos os seres vivos do planeta, conseguimos conceber as coisas na nossa mente e depois realizá-las. Criar na mente e realizá-las. Isso é inovação no conceito puro da palavra. Mentalizar, criar uma solução e realizá-la tornando a qualidade de vida das pessoas melhor. Fazendo as pessoas mais felizes. Pena que a gente usa também a inovação para o mal. Infelizmente, como a gente deveria usar mais para o bem da sociedade, do bem comum. Mas isso é um papo para um outro talk show. E a gente queria saber agora, a gente tem uma pergunta que é uma das perguntas mais aguardadas aqui do nosso programa, que a gente aprende com os nossos convidados. E a nossa audiência adora, porque sempre saem coisas em sites muito interessantes. É uma pergunta simples que acaba contando um pouco de quem é você, quem é o Walter por trás ali do perfil do LinkedIn, do seu crachá. E a pergunta é a seguinte, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais na sua trajetória? Tem coisa boa por aí. Sim, a gente foi submetido a muitos desafios. eu acho que a chegada no Brasil foi um desafio para nós, para a nossa família, depois me inserir no contexto educacional, entrar em uma boa faculdade, crescer profissionalmente, criar a empresa, você criar uma empresa de consultoria brasileira do nada, 30 anos atrás, falando de inovação, 30 anos atrás, quando ninguém sabia nem o que era. isso foi um grande desafio, Fábio, foi muito desafiador para nós e agora eu tenho um desafio novo, que é a sucessão. Eu estou passando aos poucos a gestão da nossa empresa de consultoria para as novas gerações. Esse é o meu desafio da atualidade, passar com amor a gestão da nossa organização para as novas gerações. A vida é cheia de desafios e se a gente olhar para eles como momentos, oportunidades de colocar essa qualidade que o Clayton falou do ser humano, de colocar essa capacidade de inovar à prova, a gente tem grandes satisfações e a gente agradece depois o universo pelos desafios que eles colocam, que ele coloca na nossa frente. Sem eles, a gente não teria crescido, evoluído, chegado onde chegou. Respondi? Respondi, Fábio? O que você acha, Fábio? Com maestria. Obrigado. Que bom. Gente, eu sou o portador de Má das Notícias hoje. Infelizmente, a gente está chegando ao final desse episódio. Foi muito bom ter você aqui, Walter. Obrigado. Eu acho que a gente pode abrir os microfones, né? Um, dois, três e... Já acabou esse episódio. Acabou, mas vão ter outros. Com certeza, o Walter vai voltar aqui para conversar com a gente Que episódio legal foi esse, Walter? Super bem-vindo. Temos que conviver mais vezes. Super. A gente já vai marcar daqui a pouco, não se preocupa. Mas, Walter, antes de ir embora, eu queria que você deixasse o seu recado final para os insiders e também as suas redes sociais para que eles possam estar em contato com você. Opa, maravilhoso. Muito obrigado. Bom, as nossas redes, quem quiser acompanhar um pouco mais o trabalho da Piera Chani, essa empresa brasileira de consultoria, a primeira e mais especializada empresa de consultoria e inovação da América Latina. Então, é o arroba pieraciani com dois Cs e i no final. Então, arroba pieraciani oficial é o nosso Insta, pieraciani oficial. Nosso LinkedIn é pieraciani, P-I-E-R-A-2-C-S-I-A-N-I. Nosso site é o www.pieraciani.com. E quem quiser conhecer um pouco mais da minha, do meu, da minha pessoa, também eu tenho o meu Instagram, que é Walter Pieraciani. Meu recado final é para os líderes que nos ouviram e que vão ouvir o Insidercast, que é cheio de dicas, cheio de boas recomendações. estamos no meio de uma grande revolução e você tem que escolher o que você vai ser. Ou vamos ser protagonistas, vamos ser, vamos estar na direção do carro, vamos abrir nossos corações e liderar com propósito e afeto, ou vamos ficar para trás sendo vistos como anacrônicos e obsoletos. A escolha tem que ser feita rápido, agora, e tem que ser implantada imediatamente. As equipes não vão perdoar atrasos, não vão tolerar anacronismos. Então, líder, acorde, não faça que nem o José Bonifácio que não sabia da Revolução Francesa. Nós estamos no meio de uma grande revolução. Esse é meu recado. Poxa, muito obrigado, Walter. Como eu disse, foi um prazer ter você aqui. Foi um papo muito prazeroso e muito proveitoso. Com certeza, nós vamos ter que revisitar esse episódio para pegar mais dicas e entender mais, porque é um assunto tão complexo, tão denso e ao mesmo tempo tão simples, porque nós somos todos seres amorosos, só que nós desaprendemos e nós temos que reaprender a sermos pessoas amorosas. Eu acho que o começo de final ficou aqui o seguinte para mim. O amor vai ser um valor central não apenas no mundo corporativo, mas em todas as áreas da sociedade. Pelo seguinte, nós estamos evoluindo enquanto sociedade, enquanto seres viventes e cada vez mais que nós evoluímos, o amor tem que estar presente em todas as áreas das nossas vidas. A partir do momento que o amor deixa de estar presente em uma das áreas das nossas vidas, nós simplesmente vamos deixar aquilo que não está fazendo com que o amor flua, nós vamos tirar da nossa vida. É um fato isso, tá? E é claro que dentro desse processo de evolução em tornarmos seres mais amorosos e tornarmos uma sociedade mais amorosa também, vão ter os seus altos e baixos. É normal isso, tá, gente? Então, infelizmente, nós veremos algumas guerras, alguns conflitos, algumas coisas que não fazem parte do amor. Mas eu te convido a você pensar um pouco, assim, uma questão geral, quando você estiver pessimista em relação à sociedade e ao mundo, pensa como era há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, há 60 anos atrás, e vejam as questões que hoje nós tratamos aqui como diversidade e inclusão, gestão humanizada, mais a mão no mundo corporativo e olha como era há 40 anos atrás. Eu sou exemplo disso, né, por eu ser uma pessoa negra, eu tenho esse lugar de fala, eu acredito que o racismo era um pouco pior naquela época. Então, nós estamos evoluindo, sim, aos trancos e barrancos, com altos e baixos, mas eu acredito que esse mundo que nós estamos construindo hoje será exatamente um mundo muito melhor daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, e daqui a 60 anos, onde eu acredito que a gente estarei vivo para ver. Então, Insiders, não tenha medo, vá atrás do que faz o seu coração vibrar, e acredite sim, o mundo vai se tornar o melhor, um lugar melhor, independente do que as pessoas dizem, independente do pessimismo do mundo. Nós evoluímos em altos e baixos, e o amor faz parte desse processo. Muito obrigado, Insiders, muito obrigado, Walter, muito obrigado, Fábio, e agora deixo a bola com a Bá. Bá, é com você. Obrigada, Cleiton. Bom, eu falei já um pouco, acho que, dos meus insights ao longo do episódio, mas, filosófica que sou, já estou aqui com uma playlist inteira cheia de músicas na cachola, mais especificamente tem uma, acho que mais ou menos da década ali que o Walter até mencionou, da década de 70, que fala que o amor é a luz do mundo, e ele é a resposta. Então, até eu fui buscar aqui o nome da dupla, England Dan and John Ford Colley, chama Love is the Answer, o nome da música, quantas vezes a gente canta o amor no nosso dia a dia, abri aqui brincando num funk melódico da glamurosa rainha do funk com o Walter aqui, que na brincadeira a gente também estava falando de amor, mas quando é que a gente vai deixar de só cantar ou de trazer à tona só na parte artística, filosófica, e trazer o amor realmente para o centro das coisas, para a discussão, como o Walter muito bem colocou, para o foco, né, a gente pode ter amor por um produto, por um serviço, e ter uma, como ele deu o exemplo do cadeado, no cadeado ter um, uma ligação afetiva que a gente nunca ia imaginar. Logicamente, isso vai gerar um valor agregado que contempla um valor financeiro, mas será que é só de dinheiro que a gente sobrevive? Vou deixar essa reflexão aqui no ar. Também será que é só de amor que a gente sobrevive? Fica também aqui no ar. Mas eu estou muito enigmática, hoje filosófica, então vou me despedindo por aqui, agradecendo a Vivi Agostini, que indicou o Walter aqui, obrigada Vivi, um beijo, nossa convidada aqui também do InsiderCast, queria agradecer vocês, insiders, por estarem com a gente, beirando ali, batendo na porta dos 300 episódios, agradecer a audiência de vocês, o carinho de vocês, agradecer ao Cleiton Lúcio, que já se despediu, e ao Fábio Oliveira, vai com você, e a gente se encontra num próximo InsiderCast. Poxa, obrigado, Bah. Olha, um episódio que mostrou para a gente que liderar com amor requer coragem. Ficou claro aqui nesse talk, talvez a gente tenha consciência aqui, como nesse papo que a gente teve com o Walter, é a única opção viável, sustentável e consistente para aqueles que querem consolidar uma carreira como líder, como colaborador também, para ser criativo, para ser inovador, na próxima semana, no próximo dia, não vou falar próximas décadas, porque já é o momento agora da gente mudar e a gente aqui no InsiderCast quer e está abraçando esse movimento da maior humanização no mundo corporativo. O mundo mudou, a gente precisa mudar também e há menos espaço para quem não tem compaixão, que só pensa no poder, a gente tem que buscar mesmo cada vez mais a humanidade no cotidiano do mundo corporativo. Isso acaba influenciando também nas nossas vidas, porque está tudo muito interligado, como a gente falou aqui nesse InsiderCast. Eu queria agradecer a presença do Walter, da Barra Rodrigues, do Cleiton, de Você Insider e convidar vocês para seguirem as nossas páginas no Instagram, no LinkedIn, arroba InsiderCast e mandar para a gente um e-mail no contato arroba InsiderCast.com.br. Manda lá a sua dúvida, a sua sugestão e se também quiser bater um papo com a gente, tomar um café para falar um pouco dessas temáticas de humanização, de comunicação no mundo corporativo, a gente também produz conteúdo para empresas, fazemos os talks para a sua empresa, produzimos conteúdos para a marca empregadora e vai ser um prazer bater um papo com você, tomar um café para a gente bater esse papo aí e aprofundar essa conversa. Eu vou desligando aqui a chave da nave InsiderCast e a gente se vê no próximo episódio. Porque eu fui!